Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta fazendo as nossas gravações, tudo com todo o critério possível em relação ao covid. Eu agradeço de antemão, em nome da bicho mania, eu sou a doutora Andréia Velaski, falo aqui com vocês, matando a saudade agora em nome de toda nossa equipe. Essa função do covid mudou bastante as rotinas, mas a gente agradece a Feminíssima e a Carmen e toda a equipe dela porque abriu aí essa opção da gente poder voltar a conversar com vocês de perto, trazer mais esse cuidado veterinário novamente com as gravações. Nos permite tirar a máscara aqui e fazer essa gravação à distância para a gente poder conversar e não deixar que a quarentena prejudique a saúde dos nossos pequenos. Em relação a esse tempo em casa, gente, a gente tem visto muito em consultório, pacientes que têm ganhado bastante peso, problema com obesidade e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da alimentação frente a esse processo de quarentena. A gente não está podendo sair muito de casa nem para passear com os nossos pacientinhos, dos nossos bichinhos de estimação. Isso traz para eles um nível de ansiedade bem grande e muitas vezes isso se canaliza em relação à alimentação, ao hábito da mendigância, ao hábito de ficar pedindo na volta da mesa. O fato do próprio dono estar fazendo todas as refeições em casa, isso abre um leque para o cãozinho pedir e por consequência, né? A gente está sensibilizado com essa questão toda do mundo, como tem acontecido, a gente fica com dó e acaba dando. Então, a gente tem pego muito problema em relação à obesidade. Fica aqui o nosso, o nosso, a nossa dica para vocês, né? Para pedir ajuda para o seu veterinário de confiança, como está conosco aqui na Bishmania, para a gente ajustar petiscos que são da linha Fit, que conseguem controlar a caloria, que vão trazer saúde e recompensa saudável para o nosso bichinho, rações que trabalham com a questão da saciedade, com a questão da caloria em si, porque senão lá no final desse processo de quarentena e tudo mais, a gente vai acabar ficando com consequências e sequelas desse processo que a obesidade traz. Entre eles, a gente tem alterações cardíacas que acabam se agravando com a questão de sobrepeso, questão articular, sobrecarrega articulações, joelhos, cotovelos, respiração, parte bronquial fica bem pior com a obesidade. Então vamos lá, não vamos deixar que esse vírus aí sabote a saúde dos nossos pequenos, vamos trabalhar junto para a gente conseguir controlar isso e contem conosco, a gente está à disposição para ajudar no que for necessário. Um abraço!